Olá, eu sou o David Mendes e é mais um videocast do Cinecete. Eu tenho aqui ao meu lado o Diego Bauer e o Ivanildo Pereira e a gente vai falar agora sobre o Hobbit. Na verdade, o duelo Hobbit e o Senhor dos Anéis, eu começo com o Ivanildo. Ivanildo, qual é o melhor pra ti? Bem, o melhor é o Senhor dos Anéis, não há discussão, né? Eu li o livro do Hobbit, eu li a trilogia do Senhor dos Anéis e eu adoro o trabalho que o Peter Jackson fez na trilogia dos Anéis. São livros muito difíceis de adaptar e ele cooptou coisas que não funcionariam no filme, ele alterou a ordem de alguns acontecimentos pra deixar a história melhor. E o que a gente vê no Hobbit é justamente a estratégia contrária, né? Ele pegou aquele livro curto e instigou, 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 até não poder mais. E a história sofreu por isso, né? Diego, você concorda? Ah, eu vou ser o chato. Cara, assim, eu concordo se a gente estiver analisando o segundo filme, a trilogia do Hobbit. Assim, acho que tem que trazer um pouco pra antes. Eu não sou tão fã do Senhor dos Anéis. Eu gosto do Retorno do Rei. Quando dizem que a Sociedade do Anéis é uma obra-prima, eu juro que eu não consigo entender isso. Isso não entra na minha casa. Isso é blasfêmia, isso é blasfêmia. É, pois é. Mas a jornada inesperada do Hobbit, cara, eu juro que eu tentei encontrar todos os defeitos que todo mundo fala. Eu não consegui encontrar. Eu achei um filme, assim, genial na parte visual. Porque o Senhor dos Anéis, eu acho que ele pecava nessa questão. Não é que ele pecava, mas ele evoluiu. A tecnologia evoluiu. Então, obviamente, o Hobbit tem um apelo visual ainda mais impactante. Mas tem uma coisa que eu acho que alguns efeitos no Hobbit ainda são teóricos. Concordo, concordo. Porque tem um ar meio de videogame, né? Isso é uma coisa meio... E parece que tem mais efeitos no Hobbit também, né? Mas tudo que eu gosto na jornada inesperada, eu detesto no... Qual é o segundo? A desolação do Smog. A desolação do Smog. Eu acho esse filme arrastado, chato, que... A ação chata... Diferente. Assim, eu reconheço que a ação do Senhor dos Anéis é ótima. Esse é emocional. Acho que o Peter Jackson, na minha cabeça, é um dos grandes diretores de cena de ação, de guerra, de tal. Mas no Hobbit me incomoda bastante. Vou colocar assim. Outra coisa que eu sinto é que desde o terceiro filme, naquela parte final, que muita gente reclama, que estica depois que o Frodo destrói o anel, lá e tal, e aí as pessoas reclamam que o filme esticaram. Ali eu sinto que havia uma certa despedida, né? Eu acho necessário. Essa reclamação das pessoas. Eu acho que o Hobbit, ele levou aquele sentimento do Senhor dos Anéis, do último, para todos os três. E aí parece que ele não quer sair daquele mundo assim. E acho que isso acaba sendo ressentido até dos personagens. Eu não sei se vocês concordam, eu coloco aqui para a gente discutir, mas o Hobbit, perto dos outros personagens do Senhor dos Anéis, são poucos, são muito poucos desenvolvidos. Então, por exemplo, os anões, eles aceleram para o pessoal, né? Isso é uma coisa bonita, afinal. O livro eles também não são desenvolvidos. Eu acho que sim. São apenas um pessoal, de vez em quando, divertido, né? Com lãos estranhos, mas o livro não se aprofunda realmente nem. Agora, eu olho assim. Joca, tudo bem, não está no livro, mas se ele estica tanto a história, a um ponto, eu acho que ele poderia, ele inventa certas coisas, né? Tem coisas que estão no filme que não estão no livro, ele poderia ter dado um pouquinho mais de personalidade. Eu senti isso. Agora, vocês acham que assim, a questão dos atores do elenco também não ajudou, ele não escalou tão bem assim, ou foi o desenvolvimento da história do Corteiro? Não, acho que o elenco, não tem nada a falar do elenco, o elenco é incompetente, eles não vão se fossem falados, tirando o Orlando Bloom, o Orlando Bloom é sensacional. A minha namorada odeia o Orlando Bloom, porque ele sempre vai se vendo aquela cara olhando para o horizonte e a câmera vê. Mas diga-se de passagem, isso aí é um comum. Eu acho também que o Peter Jackson, ele extrapolou em muitas coisas assim, tipo a trilha sonora acessível, frases de efeito, eu acho que isso contaminou um pouco o estilo dele, eu não sei. Sim, eu sou bem, acho que dá para ficar, dá para te fazer um paralelo tipo com a segunda trilha de Star Wars, que o cara acerta uma coisa incrível, faz uma coisa incrível da primeira vez e tenta fazer de novo e já não é tão bem, já não é tão bem sucedido, usa muitos efeitos, muito estranho, romance, tem um romance que é necessário, tanto no Star Wars quanto no mundo. E o Hobbit. Gente, eu não vou cair na ingenuidade de defender o Hobbit, pelo amor de Deus, mas eu acho que... Eu não acho os filmes do Hobbit ruins, isso é o que me deixa mais frustrado com o projeto. Por exemplo, no primeiro filme tem aquela sequência das montanhas que se batem e se mexem, tem a dos goblins, aqueles seres, é sensacional. No segundo, o Smoker é perfeito, tem todas as cenas com ele. Aquela cena que ela podia ter ficado até maior, que eu não reclamaria, que é a cena do Gollum com o Bill, que é uma cena brilhante assim, sabe? Eu só acho que, claro, três filmes de três horas é um absurdo. Eu acho que fosse dois filmes de duas horas, cada um tá. É, né. E pra fechar rapidinho, o que vocês acham que vai ser o futuro dele, filmes menores ou vai funcionar nessa hora? Tomara que menores. Porque eu acho que ele tá leitoso, gente. Eu também acho. Algo achei, mas eu acho um filme maravilhoso. A trilogia do Senhor dos Anéis pra mim também é maravilhosa. Porque ele se meteu, ele foi pelos dois caminhos quando saiu do São dos Anéis. Fez o King Boy, que é algo gigantesco, e é bom uma trilha. Eu gosto que ele come mais ali, já dá pra perceber que é esticado, hein? Sim, sim, sim. E ele fez o Olhando no Paraíso que já é um duelo menor, mas tem também um certo aspecto grandioso. Então, mas vocês acham que é melhor? Vocês acham que é melhor então ele seguir pelo caminho mais... Eu acho que a coisa ideal pro Peter Jackson é fazer uma coisa completamente diferente do Hobbit. No sentido de, sei lá, de estilo, de grandiosidade. Eu acho que seria uma saída da zona de conforto e tentar encontrar, porque eu acho que ele ainda tem tanta lenha pra queimar, sabe? Eu já vejo tanta gente enterrando o Peter Jackson. Gente, calma, não é bem assim também, né? Não, não sei. Então, beleza. Esse foi o videocast do Senhor dos Anéis contra o Hobbit. A gente fica por aqui e na próxima a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.